Israel voltou a atacar o Líbano agora pela manhã atingindo o sul da capital Beirute. O número de mortos sobe para 558. Entre as vítimas estão também civis, pelo menos 50 crianças e 94 mulheres, além de 1.800 pessoas feridas. Uma tragédia humanitária acontece no Líbano, onde os bombardeios israelenses continuam os ataques. Israel afirma ter atingido mais de 1.600 alvos do Hezbollah em todo o país. Em resposta, o grupo Hezbollah intensificou o lançamento de mais de 100 foguetes em direção ao norte de Israel, causando incêndios e prejuízos na região. Durante a noite, o grupo mirou em bases militares israelenses e em um campo de aviação. Na fronteira, Israel mantém milhares de soldados em alerta para uma possível invasão terrestre ao Líbano. O exército israelense replica a estratégia utilizada em Gaza, o que tem forçado milhares de famílias libanesas a fugir em meio aos bombardeios mais intensos contra o Hezbollah. A situação se torna cada vez mais crítica, gerando preocupações sobre a capacidade de resposta do sistema de saúde local. Um representante da Organização Mundial da Saúde alertou que alguns hospitais estão sobrecarregados com o número de feridos.